Hello everyone! Você conhece a expressão Kick the Habit? Kick the Habit significa superar um vício, especialmente um vício em drogas. Também significa abandonar um hábito ou abandonar uma rotina. Então vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Mesmo depois de tentar muito, eu não consegui largar o hábito de beber. Even after trying so hard, I could not kick the habit of drinking. Os médicos deveriam tentar persuadir os fumantes a largar o vício. Doctores should try to persuade smokers to kick the habit. Eles não conseguem largar o vício. They can't kick the habit. They can't kick the habit. Excellent! Faça agora uma frase com kick the habit nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço and see you next class!